Esse aqui é o botão de pânico do iPhone. Como esse botãozinho aqui pode te salvar de inúmeras formas que você nem imagina? Veja só todas as tarefas que esse botão do pânico faz. Ele ative o não perturbe, define o volume do iPhone para zero, brilho para zero também, pega a tua localização atual, abre a câmera e começa a filmar com a câmera frontal do seu celular. Depois disso, salva o vídeo e envia para um contato que você definir, e ainda salva o vídeo, na nuvem. Por exemplo, de um assalto, de uma situação de risco, você pode apertar esse botão e o celular vai desempenhar todas essas tarefas de uma vez para você. Vou pressionar o botão aqui para vocês verem, então, é só clicar sobre ele, já fica meio escuro, diminui a luminosidade, diminui o volume, ative o não perturbe e já começa a filmar com a câmera frontal. Ao terminar tudo, ele já abre o aplicativo de mensagem com o vídeo, com a sua localização no mapa e o pedido de ajuda. Acesse plug.com.br barra botão e aqui você baixa o atalho. Adiciona o atalho, define os contatos de emergência. Depois de salvar o atalho, clica nessa flechinha e adicionar a tela de início. Segue e compartilha.